E aí, gente? Hoje eu tô aqui, mas não pra falar de filmes, de livros, de coisas legais. Eu tô aqui pra falar de um assunto muito sério, que muitos não estão levando tão a sério assim, que é o coronavírus, tá bom? Então, eu não vou trazer artigos, dados científicos, porque isso a mídia o tempo todo tá trazendo. Mas eu só quero conscientizar os brasileiros, que claro que poucas pessoas vão me assistir, mas as que eu consegui atingir e esclarecer algumas coisas, espero que essas sim me levem a sério. Porque conheço muitas pessoas, principalmente do grupo de risco, que não estão obedecendo que é pra ficar em isolamento, em casa, uma quarentena, pra ficar em casa, sem ficar saindo na rua, não importa se é pra caminhar, se é pra esparecer, não. É pra ficar em casa, se tem que ir no mercado, óbvio, mas alguém, se puder ir no seu lugar, melhor. Ou se a pessoa se obrigar a ir com todos os aparatos de álcool gel, coisas assim. Mas não se expor ao risco, porque você vai estar se expondo, mas estará expondo toda a sua família. Então, isso é um egoísmo, não acha? Porque uma pessoa pode estar assintomática com o vírus, sem sintoma nenhum, e já estar transmitindo para um monte de outras pessoas na rua, sem saber. A pessoa se acha normal. Ou talvez a pessoa jovem pode já estar com o vírus também, passar pra um monte de pessoas, pois não sabe que tem o vírus. A gente tem que se manter informado. É uma coisa assim, eu quero que vocês pensem comigo. Vamos no exemplo da Itália. Itália é um país de primeiro mundo. Olha o caos que está. Olha quantos já morreram pelo sistema de saúde, que não conseguiu ter preparo pra vazão que aconteceu lá. Mas, prestem bem atenção, um país de primeiro mundo não conseguiu se preparar pra chegada do vírus. Todo mundo levou na brincadeira, continuou saindo na rua. E agora, eles não podem sair na rua a não ser por assinar um decreto que tu se responsabiliza se tu pegar a doença, não vai ter leito pra ti no hospital. Tu vai morrer. Tu não pode sair na rua em hipótese nenhuma lá até dia 6 de maio. É isso que vai acontecer aqui no Brasil? Porque ninguém está respeitando todo mundo aqui no Brasil, um país de terceiro mundo, acha que é tudo mentira. É tudo... Ah, isso é uma inventação porque é a economia. Não. Isso é realidade. Senão, o mundo inteiro não ia se comover. Eu espero realmente que as pessoas se conscientizem. Que não é, ai, eu posso pegar, mas eu não vou desenvolver. Sim, vai desenvolver. Pode até desenvolver sequelas. Pode continuar com pneumonia. A pneumonia vai te dar sequelas no pulmão pro resto da vida se tu sobreviver. Então, as pessoas têm que se antenar, têm que parar com isso de eu sou imune, eu posso fazer o que eu quiser. Principalmente as pessoas de risco, que gostam de ficar na ignorância achando que não, que elas nunca vão ter nada e se tiverem, tá tudo bem, eu já sou velha. Não é assim. Não é assim. As pessoas têm que pensar uma nas outras. Tem que também cuidar muito com as fake news que são passadas pelo WhatsApp. Muitas pessoas olham aquilo ali, repassam, sem saber se é uma coisa real, ou se não é, ou da onde que veio, que procedência teve aquela notícia. Às vezes, coisas que deixam todo mundo muito alarmado. Mas não. A pessoa tem que ver se é realmente real pra te passar pro outro. E coisas que são reais mesmo, olhar e absorver. Não simplesmente olhar e repassar e fingir que tá fazendo um bom trabalho. Não. E principalmente também os jovens. Como já é mostrado que não afeta tanto os jovens, mas já tem casos que tem jovens também contraindo a doença e ficando mal. Então, os jovens pensam, ah, tudo bem, eu posso pegar a doença, eu vou sobreviver. Mas tem que pensar no próximo, tem que pensar nos de mais idade que vão poder pegar por ti a doença e daí podem vir a falecer. E vamos fazer de tudo pra que não vire um caos no Brasil. Que o Brasil já é um caos e vai virar um caos completamente. Isso é um caos mundial. E também sobre essa função de estocar ou não alimentos. Claro, não é o correto tu ir lá no mercado, tirar tudo da prateleira, tirar o dos outros. Pois outras pessoas vão ir lá e não vai ter reposto ainda o mercado. Então, o ideal mesmo, se tu não puder ir no mercado... Claro, não é bom também ficar indo ao mercado. Então, compre uma quantidade um pouco maior do que tu costumas usar. Tenta economizar em casa o que tu comprar. E quando alguém precisar ir no mercado, evite ser uma pessoa de idade. Peça pra outra pessoa ir. Ou dê algum jeito, mas não fique se expondo na rua. Não se exponha. Porque tu pode pensar, ah, eu não vou passar a mão na boca. Mas tu tá com a roupa, tu tá com o sapato, com o vírus e tu vai levar pra dentro de casa. E é impossível ter um controle 24 horas. Então, eu só peço isso. Façam a sua parte.